Está sendo ótimo, a ajuda de casa está aproveitando, até as crianças estão tudo aqui aproveitando essa aula maravilhosa, tudo de graça. O carnaval, a expectativa é grande, né, para os blocos que estão vindo aí. A programação da prefeitura está sendo ótima, com muitas novidades. Vou aproveitar todas esse ano. Muito legal, né, porque você tem o incentivo aqui da prefeitura para o pessoal da cidade poder fazer atividade física e poder participar e poder picar um pouquinho. O carnaval é muito bom isso. Nessa programação especial vai ter muitas atividades e dá bastante para poder brincar e curtir o carnaval aqui. É o grande aulão aí, trazendo a juventude, trazendo saúde, trazendo paz, harmonia para o nosso carnaval. Isso vai ser uma amostra do que será o nosso carnaval 2023. Então, nesse sábado agora, dia 11, nós vamos ter a banda, uma banda de frevo pela manhã, no Polo Moveleiro. E no período da tarde, de 6 horas, um maracatu, maracatu brilhante. No domingo também, pela manhã, teremos atração. E também no domingo nós teremos o Beivin Folia, que é um bloco já tradicional aqui em Gravatá. E a famosa Barraca do Jura, que estará também no domingo. É só chegar a Gravatá 2023. Então, as pessoas estão chegando aqui, as pessoas estão participando, estão animadas. E aqui nós temos um sinal de como será o carnaval 2023 em Gravatá. Um carnaval animadíssimo. E você não pode perder. Vem para cá. E esse trabalho continua, porque nosso compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.